Goste! Verdade, Nilo Rebelo te fazendo companhia até às 18 horas com muita música, muita informação e sua participação ao vivo. Valendo um brinde, né? Claro! Daqui a pouco o centro do Guimarães ao vivo lá no Santos Dumont, em casa do livro do Seriante. Estão na rádio! Na verdade, nós estamos por aqui ao vivo e a cores. Um grande abraço aí para a Rose López Cardoza, ligadinho para a gente. Silvana Cardoza, que sobrenome lindo, hein? Adrianinho Domingues, olha só, na sintonia aqui com a família Domingues Brothers. Abraços vencedores, Abacuque, eis que vejo um grande navio! É, um grande navio! Bom, agora eu vou conversar com Francisco Xavier da Silva Souza. Ele que é especialista em Geografia, ele tem uma série de cursos, é muito conhecido em todo o Paraná, pela sua capacidade, por ser uma das pessoas com conhecimento muito grande, né? em várias áreas, principalmente em Direção Ambiental, e ele que é especialista em Geografia, em Meio Ambiente também. Boa tarde, Chico! Faça uma de Chico? Boa ideia, né? A personalidade é feliz, né? Eu vou chamar de Chico, né? Melhor que eu vou chamar de Francisco, né? É que tá ficando grande. Francisco fica melhor, né? Muito bem que é claro que é Chico, porque a gente se vai lembrar. Ou de Francisco, melhor. Tudo bem com vocês, mas tudo bem. É um prazer mesmo que tá aqui em 6 mil. E, né? Boa tarde a todos os dias, né? É que eu lembro. É que eu lembro que é seu nome, né? Legal. Francisco, é o seguinte. Você é especialista em Geografia de Meio Ambiente. É, Geografia de Meio Ambiente, que concluí em 2011, e depois em 2012. Eu me tenho consulta com a pós-graduação, que é gestão ambiental. E atualmente estou fazendo um curso de sustentabilidade e gestão ambiental. Outra pós-graduação. O que que é isso? Sustentabilidade? É que eu acho que fala muito de sustentabilidade. Em função do compromisso, em função da economia, né? Então, de ordem agora, uma das palavras é sustentabilidade. Então, no YouTube, sustentabilidade de gestão ambiental, pós-graduação, eu não sei o que é isso que eu falei. Eu vou pedir o ar de vida, se você quiser. Que legal. Desculpa, você vai a Portugal. Exatamente. Se você estiver, dia de 8 de abril, viaja para Portugal, né? Para falar sobre proporção dos leitores, né? Eu sei, a proporção de raça que a gente tem em cima. Legal. Mas você não vai a Portugal, assim, em qualquer lugar. Você vai na faculdade de letras ou universidade de Cunha, é isso? Exatamente. Isso. Eu vou poder estar no trabalho, né? Que é boa coisar todo o redor. Fazer as relações da produção de doutor do município com a eletrospiróide, que é uma doença inteligente, irreverente, que surge para a minha vida. Você vai estar em coluna quando? Dia 20. Dia 20 de abril, já tem que estar incluindo na universidade, que é para fazer os vivenciamentos. Eu vou estar com a legada, que são 5 dias, né? De evento, né? Eu vou estar com a legada para poder publicar esse artigo, né? Na universidade, na universidade da União Europeia, e também receber o certificado, né? São quase 10 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas de voo. Que legal. Olha, isso é uma honra. A gente quer ver o que eu parava agora. Ter pessoas que ficam indo para a faculdade. É uma maneira. Tem uma referência mundial. Mas a geografia é uma maneira. É uma coisa. Portugal, mas a geografia é isso. É verdade, né? Mas, Chico, tem uma coisa. Está muito calor em Paranaguá. A que dever a você ficar longe? Bom, Pedro Luiz, a gente tem que analisar mais os fatores, né? Então, assim, a sensação térmica que a gente sente hoje é realmente um verão mais quente, mas não é o que está acontecendo. Por quê? A sensação térmica é a impulsão da direção do vento, da mudança no sítio urbano, porque você tem áreas sanitizadas, não tem vegetação, os rios estão canalizados, né? Muda a dinâmica do vento. Então, você tem essa situação de qualidade rural. Mas, na verdade, o nosso verão deste ano está mais quinto nos últimos dez anos. Por quê? Porque é uma situação meteorológica que faz a abertura da temperatura do Guarnaguá, que foi a localidade maior parte. Próximo a rio do Guarnaguá. Então, ali que a temperatura é ficada. Então, a temperatura ali é que é registrada, né? Tanto a nível invadil, como também é passada a nível invadil. Então, atualmente, no meio de janeiro, o dia mais quinto foi R$ 2,00. Esse foi R$ 37,00. Quer dizer, esse verão não é o verão mais quinto nos últimos anos. Não, não é. Aquele que... Inclusive, eu conversei com uma pessoa hoje e ela falou, não, esse ano é o ano mais quinto que eu já vi da minha vida. Exatamente. É o que acontece. Nós percebemos a sensação térmica do local onde nós estamos. Se você estiver no centro agora, ali nas ruas, ali no país de um de outro, você vai ter uma sensação de 42, 43 graus ou mais. Por quê? A pavimentação, os prédios, a rua pavimentada, você não tem vegetação, você não tem água, pode evaporar no perigo. Você vai ter uma sensação de 42, 43 graus. Mas isso não quer dizer que a temperatura da cidade é essa. Não quer dizer. É a sensação. É a sensação. Mas, se for trabalhar os números, que é a sensação de próxima revista, que é 6 horários, 9 horas da manhã, 6 horas da tarde, 21 horas, e a máxima e a mínima, nós vamos ter um verão mais quinto nos últimos 10 anos. Porque a média de janeiro foi mais barca dos últimos 10 anos, porque foi de vez mais especial. Incrível. Olha esse verão, entrei ao verão, não é? Frio nos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos. Agora, o que que mudou quando você tem essa sensação térmica que vai ter muito calor? O vento nosso aqui que predomina é a chuva, com chuva. Então, você tem um verão chuvoso. Este ano não ocorreu. Porque a dinâmica do vento mudou. Os ventos hoje estão vindo predominante norte e o oeste. Então, não tem chuva que ele já vem entre do continente e do oceano. E o nosso dinâmico do vento é o contrário. É do oceano e falha do continente. Então, essa mudança passa em que a gente tem uma sensação térmica de muito calor e daí nós começamos a imaginar que o verão está mais quente. Incrível isso, né? Exatamente. Você tem dado no Paranaguá nos últimos 50 anos? Na verdade, tem desde 1825. Foi em 1885. 1885. Foi a primeira aventura que a gente tem de Paranaguá, quando ele estava em terra. Porque em todas as cidades, em 1885 até o dia de ontem. Todos os dias? Todos os dias. Por quê? Alguns anos que eu tenho, por décadas. Porque como assim, houve uma mudança, né? E o nosso Instituto Meteorológico, acho que esse é o 8º do Instituto Meteorologia. E é o Ministério da Agricultura. Então, com mudança de endereço, com mudança de gestão, se perdiam alguns dados. Então, em alguns períodos, eu tenho só os dados anuais e por décadas. Eu consegui isso no Ministério da Agricultura e no município de Porto Alegre. E quando... Daí de 1961 até hoje, daí eu tenho alguns diários de ensaios. Diários de ensaios? Desde 1885. E como pesquisador, eu preciso entender essa dinâmica e fazer uma relação, né? Nos últimos 50 anos e 100. Para entender se nós estamos passando um pouco de aquecimento ou de resquecimento. Qual foi o dia mais quente em Paraná nos últimos 50 anos então? Os últimos 50 anos, os dias mais quentes, foram o ano passado, se não me engano, entre 26 e 28 de fevereiro, que a gente deu 40 graus. 40 graus. 40 graus. Então, o Paraná nunca teve, nos últimos 50 anos, uma temperatura nessa marca. Chegou a 39,7, 39C, mas 40 não. Então, o dia mais quente, de 1912, 2014, foi o ano passado, se eu não me engano, entre 26 e 28 de fevereiro. Foi 40 graus. 40 graus. Travado. E por que as pessoas falam é 42 graus, né? A sensação térmica, é. A sensação térmica, é. Porque você tem que levar em conta da umidade do ar em direção do vento. Como a nossa cidade, ela toda é apresentada, e os breves, desviam os ventos. Então, você tem a sensação quente dentro da uma pesteira, né? Que é o corredor, que a gente chama, né? Então, hoje, no mês de janeiro, fica diferente dos outros anos. Os ventos estão predominando norte, nordeste e oeste. E não tem chuva. Vocês podem observar, como no mês de janeiro e primeiro, um pouco de chuva. Mas, então, olha, quase um dia tem chuva. Por quê? Quando o vento está aqui para o norte e oeste, não tem chuva. Quando vai voltar a chover? A previsão, aí, da metodologia, em função das massas de ar vivos aumentando, é para que seja que nós vamos duas semanas. Aqui é duas semanas? Aí a gente vai começar a chorar. Aí a gente vai começar a chover. Aqui é duas semanas, somente então. Então, para refrescar um pouco a memória do nosso vinte, o dia mais desse verão não é o verão mais quente. Não é o verão mais quente dos últimos três anos. Incrível, né? Agora, a sensação térmica que estão sentindo, realmente é. Mas a sensação térmica não dá para dizer que é o verão mais quente do ano. Porque é em função dos números dos dados que você tem que ficar aqui. Não é o verão mais quente. Só de bola, hein? Incrível, né? Olha, eu fiquei impressionado, olha, de saber que esse não é o verão mais quente dos últimos anos. E que o mais quente foi aí, alguns anos atrás, que chegou a quarenta graus. O dia mais quente, no primeiro ano passado, em 2013. E que vai chover daqui a duas semanas, somente. Que legal. Olha, estou conversando então com o Francisco Xavier da Silva Souza, ele que é especialista em geografia, em meio ambiente e gestão ambiental. Que vai estar em Portugal, na Faculdade de Coimbra. Falando sobre? Deputospirola, né? Correlação número 2 com a Deputospirola. Ou seja, eu tenho um desafio. Contar a função de raça no município. Ratazanas, né? Ratazanas. O objeto da defesa do nosso é os ratazanas. Porque são as ratazanas que têm mais silêncio que a Deputospirola, né? Já estamos com o número específico, aí já, né? Então, em 1.800. Como será a 2.800? 2 milhões de ratos? Ratazanas. Ratazanas. Fora os ratos de telhado e os camundongas. Esse aí a gente não está bem pronto. Nós temos 2 milhões em caraventos? Rataz, aproximadamente. Meu Deus. Fora o de telhado, é isso? De telhado, que não é objeto do nosso escudo e nem os camundongas. Camundongas está de fora? É um ratinho mais único, inclusive mais complicado, né? Então, se a gente tem, assim, o registro da Deputospirola, em relação aos camundongas, é muito pouco, né? Assim, para o negócio. 2 milhões. 2 milhões. 2 milhões. Incrível, hein? Olha, incrível! É, isso é incrível. Aí, para Portugal, o artigo que está sendo publicado, nós chegamos em uma quantidade de 1.000.000.000. mesmo na... Vantágica. Legal. Você pode consultar com a gente aí, ou tem que olhar já? Mostra, não? Eu tenho que olhar já aquilo. Você tem que olhar na canção. Vou voltar com o Essa é a nossa experiência, não saia daí 16h39 A NCCM, o seu programa Estação Gostel